Olá, salve salve! Está entrando no ar ao vivo mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. No programa desta sexta-feira, vamos saber o que se pode esperar sobre a captação de recursos para projetos culturais no ano que vem. Também vamos conhecer a exposição Inside Fine Art, que poderá ser visitada até o dia 26 deste mês. E a música fica por conta do pianista Rodolfo Feistauer e da violoncelista Ana Lúcia Aragone de Souza, que se apresentam amanhã no Instituto Ling. Bom, e começamos falando sobre cinema com a Jaqueline Chala, jornalista e crítica, e também a nossa colega da rádio FM Cultura 107.7, Jaqueline Chala, seja bem-vindo à Estação Cultura esta semana mais uma vez. E qual é o filme desta semana, Jaqueline? Pois é, hoje é Colette, é a cinebiografia da escritora e dramaturga Sidonie Gabrielle Colette, que viveu na França no início do século passado, que viveu basicamente o período da Belle Époque na França e que quebrou muitos paradigmas ao escrever e acabar conseguindo, no final da carreira dela, conseguindo assinar com seu próprio nome, depois de uma intensa luta com o ex-marido, porque era ele que assinava as obras dela, né? Isso era muito comum na época, inclusive, esse marido, que era um editor e um escritor fake, vamos usar um termo de hoje em dia, né? Porque ele sempre editava os textos e os publicava com seu nome, mas eram sempre de outros autores, né? E esse editor acabou se apossando da obra da Colette e também, sempre assinando no nome dela, ela se tornou um grande sucesso. E o que o filme faz é buscar apanhar um trecho da vida da Colette, né? Desde o momento em que ela sai do interior, era uma típica country girl, assim, ela era uma menina do interior, muito ingênua e ela vai pra... Ela casa com esse editor e lá em Paris, ela começa a se envolver com o trabalho dele. E a partir de um momento, ele descobre que ela tem talento pra escrita, ela começa a escrever sobre a vivência dela no campo, sobre os colegas na escola, sobre uma sexualidade fluorescente que ela tinha e a partir desse momento, ela também começa a se transformar. Então, o filme acompanha as transformações que ela sofre como mulher, de se tornar uma mulher madura e que é capaz de dar vazão à sua sexualidade e, ao mesmo tempo, se tornar uma grande autora daquela época na França. O filme é com a Keira Knightley, é já o 15º, eu acho, personagem de época que a Keira Knightley faz também. É mais uma mulher forte na carreira dessa atriz, né? Ela que já fez o orgulho e preconceito, desejo e reparação. Ana Karenina, o mais recente, acho que foi a duquesa de Spencer, né? No filme, a duquesa. E que agora encara essa outra personagem, que é uma mulher que quebra paradigmas na sua época, porque ela e o marido mantiveram uma relação até certo ponto livre. Ele tinha os casos dele, ele atraiu muitas vezes e ela tinha os casos dela com homens, normalmente não era com homens, era com outras mulheres. E o que acontece é que eles revolucionam toda a moral da época a partir desse comportamento deles. Agora, é claro, né? O filme, o personagem do marido dela, que é o Dominique West, tenta se apossar não só da obra, como da própria pessoa dela, né? Ele meio que molda essa personagem que ela cria para os livros, que é a Claudine. E a partir daí se cria o conflito que é o âmago do filme, né? O que a gente vê, então, é um homem que apesar de não ser tratado como um vilão clássico, ele é o homem daquele momento, é o homem que acha que é o dono da mulher, da sua esposa, e o dono dela em todos os sentidos, no sentido da obra, da alma, do físico, de tudo. É um filme interessante para se conhecer um pouco mais, não só dessa época, mas desses personagens que são bem interessantes. Colette, então, do Wash Westmoreland. Bom, e hoje é sexta-feira, amanhã tem um pouquinho mais de cinema na 107.7, com na trilha na tela a partir das 6 horas da tarde, né, Jacque? Exato, a balada de Buster Scruggs, que é o nosso filme, é o novo filme dos Irmãos Cohen, né, produzido pela Netflix, lançado pela Netflix, e que tem música do Carter Burwell, um dos grandes lançamentos desse ano, aliás. A plataforma que a gente estava falando, que tem se especializado e lançado bons filmes, inclusive. Lançado os filmes que estão entrando em festivais, não vão para o cinema, isso também é um novo desafio que as salas de cinema estão enfrentando, né, porque esses filmes estão ficando no streaming e não estão indo para as salas de cinema, e são todos filmes que provavelmente estarão no Oscar desse ano. Bom, então, na trilha na tela, como eu falei, amanhã, a partir das 6 horas da tarde, na 107.7 FM Cultura, e a Jaqueline de Chala volta na semana que vem aqui no Estação Cultura. Obrigado, Jaque. Bom, a emoção no romantismo foi intensa, quebrando as regras impostas pelo classicismo. A música, entre as artes, foi a que mais se intensificou com esse movimento, que teve como grandes representantes Brahms e Schumann. Bom, a obra desses compositores alemães são o destaque na apresentação que o pianista Rodolfo Feistauer e a violoncilista Ana Lúcia Aragone de Souza fazem amanhã no Instituto Lingue, e agora demonstram para nós um pouquinho desse conserto. Com vocês, por favor. 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 Fala um pouco sobre arte ainda e sobre as possibilidades de viabilizar os projetos, né? Pois viabilização de um projeto cultural depende, na grande maioria das vezes, da captação de recursos muito bem planejada e eficiente. Eu converso agora com o Alexandre Vargas sobre como realizar a captação de recursos num cenário que está mudando, né? Essa é a ideia de um curso que começa em breve. É isso, digamos assim, digamos assim, digamos assim, digamos assim, digamos assim, digamos assim, um diagnóstico de algumas peças em deslocamento, né? Na nossa história brasileira, né? Então, é uma coisa é constante, né? E faz funcionar a gente faz funcionar a política cultural do país. Inclusive, desculpe te interromper, a própria correlação, a própria lei Rouhanet, quem pretende trabalhar com ela tem que ter um conhecimento maior dela, até para explicar a quem tu vai oferecer, porque existe uma série de coisas que se fala sobre a própria lei, com desconhecimento que se gerou, sobre distorções sobre ela, que tu precisa, em primeiro lugar, esclarecer o que é realmente ela antes de trabalhar ela também, né? Exatamente. Eu acho que é uma tendência, por exemplo, para o próximo ano, a gente sair dessa questão ideológica que foi colocada em cima da lei. A partir ali do impeachment da Dilma, se usou muito essa questão ideológica, porque alguns artistas se manifestaram em favor da Dilma e aí se grudou esse viés. A tendência é a gente ter um olhar mais técnico para a efetividade dessa lei. Teve a questão da CPI da Lei Rouhanet, no Congresso, que não foi muito positivo, do ponto de vista da imagem, mas ele é super positivo do ponto de vista do resultado, daquilo que foi escrito e daquilo que é apontado. Então, eu acredito que a gente tem uma tendência aí a discussões mais técnicas em relação a essa lei. É impossível tu pensar no extermínio dela, porque Fundação Roberto Marinho, Itaú Cultural, Museu do Amanhã, Iberê Camargo, Santander Cultural, Tomi Otaque, São Paulo e Otim, depende muito da questão da lei. Geralmente, a gente associa a lei somente com o mecenato, mas ela tem dois mecanismos ainda que nunca funcionaram efetivamente. Fundo Nacional de Cultura, que agora foi promulgado, o Temer assinou, tem uma previsão de repasse de 400 milhões para o ano que vem. Isso exige de quem trabalha na área cultural uma preparação, saber o funcionamento disso, os mecanismos, aquilo que tem que estruturar, para poder se beneficiar dessas mudanças. O governo, todos os governos, independente de partidos, independente de repressão, eles são muito produtivos, no sentido de produzir discurso nos outros. Um discurso que foi produzido recentemente é esse do artista vagabundo, corrupto, e a gente tem que estar muito atento para esse tipo de produção, e aí vem o que tu fala que é, é necessário que tu conheça esses mecanismos, né? Que são vários, né? E isso é importante também, não só para o produtor, que é um dos focos, talvez o foco principal desse curso, mas também o artista que está, talvez, focado mais em produzir a sua arte e também ter que ter o conhecimento, cada vez que a gente está num momento em que o artista também tem que assumir outras funções, de conhecer um pouco mais desses outros mecanismos também, né, Alexandre? Sim, o que é louco nesse processo todo é que a gente não consegue enxergar o sistema de cultura do país. Tu enxerga os pedaços, então tu tem um sistema público, tu tem um... Vamos ficar só no recorte das artes cênicas para a gente poder enxergar isso. A gente consegue visualizar como é que é a formação, nós não conseguimos visualizar como é que é a distribuição daquilo que se produz, os mecanismos de financiamento. O país não tem unidade nesses avanços, ou seja, Ceará não conversa com o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não se conecta com Brasília e aí fica muito difícil entender esse mecanismo todo, né? E acho que chegamos num momento que não tem muita saída a não ser tu começar a enxergar mais nacionalmente esses mecanismos e tentar aumentar essas redes de colaborações e participação. Fazer uma conexão, uma rede maior dos mercados. Alexandre, para as pessoas que estão interessadas no curso, como contactam? No site do Centro Histórico Cultural Santa Casa, lá que vai ser realizado o curso, lá tem informações sobre o curso. Ou pode ser pelo meu e-mail, que é alexandrevargasft.gmail.com Bom, o curso é o... opa, estou com a Lauda errada, deixa eu pegá-lo aqui, que eu tenho aqui. Captação de Recursos às Mudanças na Elaboração, Planejamento e Gestão de Captação para Projetos Culturais no Novo Cenário Brasileiro. E ele acontece de 17 a 20 de dezembro, lá no Centro Cultural Histórico da Santa Casa. Alexandre, obrigado pela tua presença aí. E vamos ver se a gente consegue, no ano que vem, conversar um pouco mais sobre tudo isso, com perspectivas mais otimistas. Maravilha, agradeço o espaço da TVE, que é sempre muito oportuno. Fazemos parte dessa rede, né, para que a coisa toda aconteça. Com certeza. Até a próxima. Artistas brasileiros e um norte-americano expõem suas obras no Shopping DC Navegantes. A Insight Fine Art está na loja Brava Forma e destaca obras de artistas que buscam o seu espaço no mercado internacional. Qual o valor da arte? A pergunta não tem respostas simples. Valor tem múltiplas interpretações. O monetário é um deles. Mas ao entrar em um ambiente e uma tela causar impacto ou deixar o local agradável, é possível entender. Uma das funções da arte é essa, embelezar. A mostra tem essa disposição. Os quadros estão expostos na loja, compondo os espaços. Ana e Roberta são as curadoras. Elas e outros 11 artistas expõem seus trabalhos que tiveram origem no projeto AG Fine Art. A proposta é criar artes vendáveis e dar suporte para que elas conquistem o mercado internacional. O mercado está aberto para todos. É só você saber trabalhar. Você tem um preço razoável para a venda. Porque muitas vezes o artista faz uma obra e quer vender e trabalhar uma obra por ano. Então, você tem que produzir, porque quanto mais você produz, melhor você faz o seu trabalho. Melhor você consegue vender e tem um preço que o mercado aceite. Então, é isso que é o espaço que eu acho que está faltando aqui no Sul. Fazem parte da mostra Sérgio Stein, Lena Kurtz e Ivan Pinheiro Machado, entre outros artistas. Além deles, participa como convidado o norte-americano Joey Quiriquinho. Em outubro, o projeto fez uma exposição em Miami, onde ele vive. Na abertura da mostra, Joey pintou a Roberta. Ele faz parte agora do nosso projeto. Vai estar sempre conosco em projetos de intercâmbio. E aí ele veio para cá. Foi a primeira vez que ele esteve aqui. Amou o Brasil. Então, ele começou o trabalho. Fez um esboço. E ele pintou aqui ao vivo, na frente de todo mundo. E ele ficou muito realizado, com o convite de mostrar o trabalho dele, que é um dos melhores, assim que a gente viu em Miami. Na agenda do projeto, está planejado levar os trabalhos para galerias em Dallas e Barcelona. E ainda fazer oficinas de pintura. A exposição fica na loja Brava Forma, no Shopping DC Navegantes, até o dia 26 de dezembro. Estação Cultura, desta sexta-feira, faz um pequeno intervalo e volta em instantes. A exposição fica na loja Brava Forma, no Shopping DC Navegantes. A exposição fica na loja Brava Forma, no Shopping DC Navegantes. A exposição fica na loja Brava Forma, no Shopping DC Navegantes. Amém. 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 Muito bem, eu converso agora com o pianista Rodolfo Feinstaler e com a Valancelista Ana Lúcia Aragoni de Souza, eles apresentam amanhã no Instituto Ling o Concerto O Romantismo Alemão de Brans e Schunemann. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigada. Bom, aproveitando também uma passagem do Porto Alegre, não está mais residente do Porto Alegre, tá? Não, não, eu moro em Chicago agora, já faz um ano. Em estudos e também vida profissional por lá, né? Isso, eu estou fazendo um doutorado em piano e trabalho na universidade como pianista acompanhador também, já faz um ano, estou agora no meu segundo ano. Bom, e esse recorte de escolher dois compositores alemães também facilita, porque a tua passagem pela Alemanha facilita isso também, tu já teve um momento que estiveste na Alemanha também estudando, né? É, sim, eu passei um ano em Munique, que é uma escola que tem uma tradição muito forte desse repertório de Brams e Schumann. Eu trabalhei muito Schubert, Brams, Beethoven nesse ano que eu estava lá e é um repertório que eu me sinto bem próximo, assim. E para ti, Ana, você, esse recorte nesses dois compositores e como é que vocês fizeram a escolha do repertório? Tipo, é um recorte bem específico dentro das possibilidades do romantismo, né? Sim. Na verdade, a gente sempre se sentiu bem atraído, assim, pelo romantismo e daí, dentro do romantismo, esses dois compositores são expoentes, assim, faz parte de um repertório emblemático para violoncelo, que é a primeira sonata de Brams e as fantasísticas do Schumann e até, na verdade, todas essas peças do Schumann que a gente está tocando, elas não são originais para violoncelo, elas são para instrumentos de sopro e metais, a trompa também, né? E daí o próprio Schumann achou, não, violoncelo é melhor, vamos colocar no violoncelo. Então, elas passaram a fazer parte desse repertório estandarte, assim, para violoncelo, né? E daí a gente resolveu tocar assim. E uma coisa interessante dessas duas peças do Schumann é que elas foram compostas no mesmo ano. Foi um ano que ele compôs muita música de câmara. E no começo do ano ele compôs os romances e no fim do ano ele compôs as fantasísticas. Bom, e as possibilidades dentro do romantismo para as formações de cameratas são várias, né? Vocês tiveram alguma dificuldade de achar as peças que se adequassem a violoncelo e piano ou também foi fácil nesse sentido, assim, também? É, foi bem assim. Acho que foi fácil, tem bastante repertório, né? Só que às vezes as sonatas, eles dizem que é para violoncelo e piano, mas muitas vezes é para piano e violoncelo, porque o piano tem cinquenta páginas, eu tenho dez, né? Então, apesar de elas serem difíceis para o violoncelo, elas são uma maratona. É de igual para igual, né? É, é de igual para igual. E essa do Brahms também é uma parceria, né? Não é um instrumento solista com o piano me acompanhando. São... É uma parceria mesmo. Música de câmara no maior sentido mesmo. Isso. E o público sempre com esse repertório romântico, as melodias do romântico pegam muito o público, né? Então, é um momento também, esses repertórios são os repertórios de, acho que posso dizer assim, de um grande gosto de público, assim, né? É. É, eu acho que é um tipo de música, como tu falou no início, né? Eles estavam com uma certa oposição com relação ao racional, né, do classicismo que vinha antes. Então, a emoção está completamente exposta nesse repertório. Eu acho que o público pega isso, sente isso, né? Tanto é que o Brahms, na maioria das peças dele, ele era obcecado com a mulher do Schumann, né? A Clara. Ele até, quando o Schumann, ele teve doente, ele teve num hospício, né? Ele ficou dois anos e o Brahms ficou morando na casa dele e ele era obcecado pela mulher do Schumann. Tanto é que tem cartas dele em que ele fala que ele não consegue pensar em outra coisa. E tu vê isso na música do Brahms, que é aquela saudade, que é aquele desejo e que não é consumado. Na verdade, ninguém sabe se foi, né? E vale lembrar que a Clara era, não era apenas a esposa do Schumann, mas uma grande compositora e uma das maiores pianistas. Junto com Liszt, eles foram os maiores pianistas do século 19 na Europa. Estão falando de pianistas super virtuosos. Virtuosos, né? Sim, sim. Bom, então, o romantismo alemão de Brahms e Schumann, tem espaço lá pra falar das histórias também ou vocês vão simplesmente, só tocam? As histórias têm que ser pesquisadas, aí tem espaço pra ouvir a música e degustar a fruição musical com o Rodolfo Feinstauer e com a Ana Lúcia Arigoni de Souza. Bom, amanhã a partir das 17h no Instituto Lingue, que fica ali na João Caetano 440. Bom, final de semana tá chegando, Estação Cultura de sexta-feira já vai chegando ao seu final, então desejando a todos um bom final de semana. A gente tá de volta aqui na segunda-feira ao vivo a partir das duas. A gente tem a nossa reprise ainda na madrugada de hoje e a gente encerra com uma obra de Schumann. Isso? Isso. Então, com vocês, por favor, obrigado pela presença, bom espetáculo e por favor mais uma. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.